Oi, oi meus amores! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é segunda, né? Gente, hoje eu vou lá em venda nova na minha caixa postal, tô recebendo mensagens que tem mais presentinhos de vocês lá. Então eu vou lá buscar junto com vocês, vou aproveitar e trocar meu copo, comprar outro copo, comprar algumas coisinhas e vou filmar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, clica no gostei pra me ajudar, tá bom? Ajuda muito na divulgação do canal, não esqueça do like. Já clica aqui agora porque senão você esquece, hein? Se for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já aproveita pra se inscrever e não perder os próximos vídeos, tá bom? E o nosso Instagram sempre fica passando aqui na tela pra vocês, então bora lá seguir pra acompanhar a gente de pertinho. E olha meu cabelo, gente, só o óleo, só que eu não lavei porque eu vou comprar um óleo de coco, tô pensando em fazer uma humectação, então eu vou comprar óleo de coco e amanhã eu lavo. E gente, antes de tudo, eu queria muito agradecer, tá bom? A vocês pelo carinho, por estarem me assistindo, por estarem deixando like. Quem estiver compartilhando com as amigas também, muito obrigada, tá bom? Eu fico muito agradecida com o carinho de vocês. E se Deus quiser, vamos chegar a 100 mil esse ano, eu tenho fé, tá bom? Eu tô trabalhando pra isso, tô batalhando pra isso, então se Deus quiser a gente vai conseguir. E todo mundo que me manda presentinhos também, muito obrigada de coração. Eu não tenho nem, nem sei como agradecer vocês, espero muito um dia conseguir, tá bom? Agradecer todo mundo por esse carinho incrível que vocês estão me dando. E chega de enrolação, eu ia sozinha porque minha mãe não ia comigo, né? Mas ela não resiste, gente. Aí ela vai comigo, então eu vou lá pra casa dela pra gente ir. E o meuzinho tá aqui, e eu vou usar a sapatilha nova que o Gêmeo deu. Sapatilha nova! Sapatilha nova, menina! Que sapatilha? Ai, ui! Então bora, vou levar o motor do liquidificador, né? Porque senão dá problema. Acabei de chegar aqui na minha mãe! Né, mãe? Comendo. Gente, eu não trouxe blusa hoje, tá um tempinho estranho. Achei que eu vou ser calor. Eu tava tão preparada pro calor. Agora eu tô ferrada, porque ele vai fazer frio. Ainda mais na hora de eu ir embora. Ainda mais na hora de eu ir embora. Vamos ver o que é que vai ter hoje. A minha é tudo aqui, R$57,3. Olha! Olha! Temos três papéis, gente! Não acredito! Gente, hoje temos três papéisinhos! Meu Deus, já tô aqui ansiosa, sério. A minha senha ainda é a... Ai, meu Deus, cadê a minha senha? Aqui. A minha senha é essa daqui. Só que tá bem cheio hoje o correio, né? Vamos ver. Aí tem que esperar ali, na caixinha. Ai, já tô ansiosa pra eu saber o que que é isso, gente. Sério. Gente, imagina se eu tivesse vindo de ônibus! Imagina, mãe! Nossa, eu ia vim de ônibus, gente. Olha isso! Cara, eu tô chocada! Mãe, eu quero abrir logo. Minha mãe, vem. Não dá nem pra vir. Não dá nem pra ver, meu rosto. Dá pra ver, mas você acha que não dá, mas dá. Gente, eu tô muito chocada! E tá pesada! Meu Deus, que alegria! Quando chegar, vamos ver quem que é, mas olha isso! Tô simplesmente chocada! E olha essa caixinha aqui, amor! Decorada! Aí, agora eu vou passar ali e depois eu vou ter que guardar lá no carro, né, mãe? Não vai dar pra andar, não. Aí eu saindo com isso tudo, todo mundo me olhando no correio. Não é morrendo, né? Todo mundo me olhando. Eu vim aqui na lojinha que eu comprei meu fundi, conversei com a moça. Eu não tô com ele aqui hoje, né? Porque hoje ele tinha falado pra mim não trocar. Aí ela pegou e falou que vai começar com o cara, porque eu tô sem a nota, né? E olha, gente, olha que gracinha esses quadrinhos. Tá 20 reais. Olha esse aqui na mão da minha mãe, que bonitinho. 20 reais, mãe. Esse aqui é quanto? Esse aqui ainda é mais barato. Ah, mãe, olha aquele ali que fofo! Aham, 15 reais. Olha, gente. Gente, eu vou ter que comprar depois, mas... Achei muito fofo. Quero bem espalhar a mão onde for. Espalhar a mão onde for. Esse aí tem que... Não, tem que espalhar, gente. Vamos espalhar a moa nesse mundo. E olha aqui essa decoração, que graça. Só que, gente, olha o preço desse avagaxi. 50 reais. Eu ainda não tenho coragem de dar. Olha só que lindas. Aí tem essas negocinhas aqui, olha. Esse aqui é bem legal. Dentro, né? Pra colocar a decoração. Em cima, né? Fica bonitinho. Minha mãe não tem paciência com decoração, gente. Ela não tem... É. É verdade. Eu também não sei, sabe? Eu vou decorando do meu jeito. As meninas vão me ajudando e aí assim elas conseguem. Que legal, gente. Olha isso. Tem como colocar... É... Recadinho, tá vendo? Nossa, achei muito interessante. Ele tá 30 reais, mas é muito interessante. Aí tem esses daqui também que eu tô apaixonada, olha. Só que eu não sei onde colocar, sabe? Eu vou estudar lá em casa melhor. Que eu também achei muito fofo. Aí aquela arquete que eu queria, ela falou que acabou. Não tem mais. Olhem o tamanho dessa loja. Ela é simplesmente enorme. Gente, devido ao que aconteceu o meu negócio, mesmo assim, eu acho muito legal os trens que vêm daqui, sabe? Eu não vou defamar a loja. Mesmo se eles vão trocar. Então, assim, é uma coisa que acontece, né? Mas eu não vou deixar de comprar as coisas aqui. Porque eu acho legal algumas coisas, né? É, acontece, é. É. Ficar defamando os outros, eu não gosto dessas coisas, sabe? A gente, achei essa cuscuzeira aqui, olha. É 24 reais. Mas eu vou olhar em outro lugar primeiro. E vou explicar pra vocês o que que deu o nosso fundi. Gente, eu passei aqui na rede. E olha quem eu vejo. Tá aqui. Que orgulho, gente. Imagina um dia a minha fotinha lá, hein? Nos produtos de cabelo. É apanhar demais, né, gente? Mas não é impossível, né? Ah, mas eu vou levar um desses. Porque eu não tenho. Ai, gente. Passei ali pra trocar o copo, mas, nossa. Tô decepcionada, né, mãe? Tá de quebrar a cara do dia agora. Ai, um copo feio, gente. Não tem de acrílico, né, mais. E sem contar que o filtro não encaixa. Não tem caixa de filtro mais. Aquele filtro branquinho vou ter que jogar fora. E o copo é feio. Acrílico da tampa vermelha. Ah, é plástico. Plástico seco. Ai, fiquei triste. Fazer o quê? O original ia ser muito mais caro. Então não ia compensar, né? Olha que lindo, gente. Esse... É tipo quadro, né? É mais plaquinha, né, mãe? Só que ele é bem mais grossinho do que aquele que eu comprei, né? Dos pequenininhos. Mas, gente, olha que bonito. Nossa, olha. Achei esse lindo. Olha que show. Acho que fica legal colocar naquela parede. Olha. Que lindos, cara. Tem a peça em beijo, olha. Nossa, esse é show. Esse fica legal. Colocar tipo dois rosinhas e ele, né? Ó, rosa. É, tipo dois rosas e gold, rosinha assim, e ele no meio. Porque aí ele vai destacar, quer ver? Olha lá que legal que fica. Nossa, é muito bonitinho. E é 30 reais que dá, gente. Os três. Cara, é muito top. E eu vou ver direitinho. Acho que quando eu voltar com a minha mãe, eu vou levar. Essa semana eu vou voltar aqui. Aí eu vou gravar pra vocês também. Provavelmente eu vou levar eles. Porque eu vou decidir, né, mãe? Direitinho. Lá naquela parede. Hoje, gente. Vocês vão me ajudar de novo. Gente, como sempre, eu não resisto, né? Passei aqui, olha. Eu gostei dessa blusinha, olha. Não tem um dessa cor nenhuma. E achei que combinou comigo. Vou pegar ela. Tá 10 reais, gente. Vocês acreditam? Na promoção. Provavelmente eu vou usar dentro de casa. Porque eu tô bem sem roupa, nossa. Gente, peguei essa blusa aqui de frio também pra experimentar. Porque eu tô sem blusa de frio. Essa dá 40 reais. Só que eu achei que ficou um pouco apertada. Vou experimentar essa daqui também, ó. Essa cinza. Vamos ver qual eu vou levar. Gente, essa outra eu não gostei. Não é minha cara. Eu não gosto muito de coisa largada, assim. Aí eu acho que a gente aperta aqui, né? Pra ela não ficar levantando muito. Porque olha lá. Qualquer coisa. Gente, isso daqui, olha. É a cinta. Antes que vocês me perguntem. Ela tava marcando, tá vendo? Mas eu vou voltar a usar de novo. Não é estria. É a cinta. Ela deixou marcadinha a barriga. Estamos indo embora. E eu tô ansiosa pra eu ter essas caixas. E, gente, então a cuscuzeira ficou pra depois, né? Não sei se vai ser amanhã ou quarta, mas eu vou voltar aqui. Aí eu vou pegar a cuscuzeira. Pra abater, né? Lá no valor. Cinquenta reais. E é isso. Que é a sua mãe? Nossa, né? Venda nova agora é todo dia. Todo dia, gente. Esse aqui virou nosso ponte. Meu pai já tá assim. O que vocês tão tão faz venda nova? Vou começar aí com vocês. Gente, já chegamos. Comemos. Porque nós estávamos varadas de fome. Né, mãe? Aí agora eu vou mostrar pra vocês. Olha, na rede. Na rede não. Esse aqui foi na Americanas. Eu peguei esse desodorante. Que eu uso ele. Ele é muito bom. Tava seis reais barato. E comprei balafim. Que tava três reais, gente. Então saiu por nove reais. A promoção é três por dez, né? Ainda saiu mais barato. Comprei uma manteiga de cacau. Que o frio tá aí, né? E esse desfrizante que eu mostrei pra vocês. Eu vou testar. Diz a moça que ele não é oleoso, né? Vou começar a usar. Porque é bom, né? E peguei esse cheirinho aqui. Aqui são as coisinhas da minha mãe. Ela pegou esse negocinho aqui. Olha, pra ela organizar as coisinhas dela no banheiro. Esse desodorante. Que ele promete clarear as axilas. Vamos ver se funciona, gente. Duas manteigas de cacau. Esse cheirinho. E a tinta dela. Porque ela vai passar em breve, novamente. E uma balinha fina. Aí aqui eu peguei aquelas roupas que eu mostrei a vocês, né? Aquela blusinha. E a blusinha de frio. E aqui tá o copo. Do liquidificador. Que é este daqui, gente. Olha. Aí ele tem a tampa assim. Olha, não. Também é vermelha. E daí eu não gostei muito, né? Mas fazer o quê? É o que tem. E ali está os meus presentinhos. Que eu já quero ver o que tem. E eu tô muito ansiosa. Acredito que vocês também, né? Gente. Ah, e uma coisa. Eu descobri. São três. Porque duas é da mesma pessoa. Então tá certo. Foram duas pessoas que mandaram. Foi a Hérida. Duas são dela. E uma é da Larissa. Então. Tá certinho. Porque eu achei que era um de cada, né? Mas não. Eu queria muito abrir com o G. Mas eu tô muito ansiosa. Acho que eu não vou conseguir. Ai, meu Deus. Vamos abrir. Vamos abrir a grandona. Ela falou comigo no Instagram. É a Hérida. Eu sempre respondo, né? As pessoas no Instagram. Então quando eu li a Hérida, gente. Já lembrei na hora que era ela. Aí. Ela falou pra mim abrir a primeira grandona. Que é a que tá. A cartinha. Então. Vou abrir a primeira grandona. Eu nem sei o que que tem aqui dentro. Mas com certeza eu vou amar. Sério, gente. Tudo que vem de vocês. Eu vou amar. E dependendo se for um batom. Um brinquinho. Tudo que vier de vocês. Eu vou adorar, sabe? Nunca ficam com medo de mandar pouca coisa. Ou até cartinha, gente. Eu amo. Eu amo. Então assim. Não fiquem acanhados de mandar cartinha. Eu sei que nem todo mundo tem condições. Então. Qualquer coisa. Eu já fico muito feliz. Sério mesmo. Eu trouxe meu tripé. Então. O povo fez aí. Pra gente abrir. Vou abrir. Vou tentar abrir de um jeito. Que eu consiga levar embora depois. Né, mãe? Pegar a mel. Porque ela adora abrir recebidos comigo. Né, filha? Ai, sabe que a mamãe tá gritando. Calma. Ai, acho que agora vai. Ai, meu Deus. Veja uma coisa rosa. Eu tava louca com esse quadrinho rosa. Ah, não. Não acredito, mãe. Ai, meu Deus. Gente, eu tava muito louca com ele. Olha isso. Que lindo. Mãe, que perfeito. Meu Deus. Não desista. Não desista. Alguém se inspira em você. Meu Deus. Olha isso, gente. Gente, meu coração. Mãe, meu amor. Eu tô muito de quadro. Gente, olha aí. Eu vou tirar todos. Depois eu não lasco pra vocês. Meu Deus. Eu tô muito. Olha, filha. Olha, meu avô. Morreu um monte de quadro, mãe. Tem noção. Gente. Olha que lindo. Mãe, mudou o chinelinho rosa. Meu Deus. Tá se espalhando. Minha mãe tá chorando, gente. É surreal, cara. O carinho que as pessoas têm com a gente é demais. Olha isso. Nossa, já vou pendurar. Já vou decorar com as suas coisas. Olha como que tá a caixa. Recheada. Olha isso. Eu vou mostrar agora o que que tem. Ela mandou muita coisa de comida. Deve ser pro G, né? As coisas de comida. Ai, que gracinha. De fazer. Bolinho, gente. Olha isso. Forminha de silicone. Limpador de micro-ondas. Olha isso, mãe. Nunca tinha visto. Olha esse. Que legal. Olha aí. Ai, amor. Mãe, que top. Não, ela mandou de pular de onde ela mora, mãe. Escrito de o Azeiro, Ceará. Dani, tem noção? Ai, gente. Mano. Gente, é muito surreal. Sério. Agora até eu comecei a me emocionar também. Porque é muito surreal. Talvez um dia eu vá. E se eu nunca for, eu tenho uma lembrancinha de o Azeiro do Ceará. Que, meu Deus. É um sonho de qualquer um. Mãe, ela me deu. Não, não acredito. Você acompanha os meus vídeos. Só pode. Olha o que eu me deu. Lembra que um vídeo... Eu não sei se foi em vídeo, que eu falei que o meu tinha quebrado. Gente, que coisa mais linda de Flamengo. E aqui é tudo comida. Vou mostrar pra vocês. Olha como que tá recheada, gente. Essa caixa. Meu Deus. Eu tô muito chocada. Muito mesmo. Olha isso. Ah, ela mandou coisa do Nordeste, mãe. Olha lá. Pipoca Nordeste. Aqui tem Alfinim. Já comeu, mãe? É de comer, né? Alfinim caseiro. Gente, que diferente. Aí aqui... Rapadura de cana, mãe. Parece? Cana. Toda são de cana? Nossa, tá com cheirinho diferente. Que delícia. Aqui, gente. Ela mandou até um negocinho de juazeiro. É de colocar na chave. Chaveiro. Ah, ela mandou um monte, mãe. Ah, esse aqui é imã. Eu não tinha imã de geladeira. Já vou colocar. Pirulito, balafine. Esse aqui é sequilhos. O G ama isso. Ele vai pirar quando ele vem. Gente, não. Eu vou deixar ele abrir. Eu vou fechar a caixa. Eu vou deixar ele abrir pra vocês verem a reação dele quando ele vem. E seguir tudo de comida. Ele não vai acreditar, né, mãe? Vamos ver. Dani e G desejam vocês uma vida inteira de amor e conquistas, que um sempre cuide do outro e os dois cuidando da melzinha. Espero que gostem das lembrancinhas e quero ver em vídeo vocês olhando tudo. Espero ter acertado. Dani, te mandei um pó e um cc cream da Eudora, mas não sei se a coisa vai ficar boa. Se não der, você doa pra alguém. Queria mandar mais coisa, mas não deu. As duas caixinhas vão cheias de amor e carinho. Adoro vocês. Eri da Moreira. E o Instagramzinho dela, Eri da Moreira. Meu Deus do céu, gente. Que amor. Como que não vai me agradar isso daqui? Fala. Tudo rosa. Primeiro, tudo rosa. Já amei que é tudo rosa. Olha que lindo. Esse quadrinho, eu amei. Esse aqui também. Coisa mais fofa, gente. E esse aqui. Lá é onde o coração está. E esse. Não desista, alguém se inspire em você. Gente, é muito lindo. Ele é espelhado, olha. Muito bonito. Rosa é gold. E esse aqui que eu tava louca. Aqui, minha mãe até sabe. Eu tava louca, louca, louca atrás desse quadrinho. E eu não acredito, Eri da Série. Você leu meus pensamentos, cara. Você leu. Agora eu vou abrir a outra caixinha dela. E a da Larissa também. Que eu tô louca pra ver. Gente, olha isso. Agora eu vou abrir tudo com vocês. Que eu ainda não abri. Só tirei, tá vendo? Pra gente ver junto. Gente, olha isso. Que tanto de bala. Eri da. Eri da, Eri da, Eri da. Eu amo bala. Com isso eu tô aqui então, minha filha. Semana que vem eu tô no dentista, tá? Com certeza. Eri da, 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 Eri da,